Oi gente, mais um dia de Sonho Rebelde Tour, o penúltimo dia, tá acabando o sonho. Diferente dos outros dias, a gente tá saindo bem tarde hoje, porque a gente tava super cansada da grade de ontem. Então, já estamos indo no metrô, viemos correndo aqui. A gente tá indo pela primeira vez nessa tour com os portões já abertos, porque a gente já tá bem cansada e vamos guardar um pouco de energia pra amanhã, que é o último dia. Infelizmente, amanhã a gente vai lutar pra ficar num bom lugar. Então, hoje a gente tirou esse luxo pra ver o show um pouquinho mais de longe, com mais tranquilidade, dançar, que a gente tenta... no lugar que a gente fica, a gente sempre tenta dar uma dançadinha. A gente fica assim, ó. Hoje a gente vai ter realmente um espaço pra fazer isso e curtir, né, mais livre, assim. Mas vai ser outra experiência, é que a gente sempre tá, assim, muito... muito na grade. A experiência da grade, a experiência da primeira, segunda, primeira... É, a experiência do fundo, que é a última que tá faltando, que a gente foi todos os lados que vocês imaginaram e a gente ficou. Ponta... é, vamos ir pra todos os lados. Então, assim, hoje a gente vai... o último lugar que ficou faltando foi a gente ficar um pouco... A questão, e amanhã a gente vai pra onde? Amanhã, só Deus sabe que no canto a gente vai ficar o que tiver mais vazio. Tá chegando, ó... nossa carona. Chegamos aqui, na entrada da prêmio principal. E até que não... parece que não tem fila, né? Já vão dar cinco horas. Então a maioria do pessoal já entrou. E aí, vamos lá, vamos lá. É, gente, agora é realidade. A Nain não vai vir por ordens médicas, ela tava muito mal mesmo. Muito triste. Eu estarei hoje representando a Diva. Chegamos aqui no show, né? Já tá começando a ficar escuro, faltam duas horas pro show começar. Tá bastante cheio. Tá bem cheio. E... é diferente ter a tentação de chegar. Pelo menos na pista da prêmio, acho que eu nunca tive essa experiência de chegar bem depois, né? Mas assim, eu acho que vai dar pra ter uma visão boa geral aqui de trás. Se não é deles, se não é deles grandes, né? De pertinho, mas vai ter uma visão geral do palco. Que quando você tá tão perto da cerveja, você não consegue. Acho que vai ser legal. Tá bom, gente, estamos aqui esperando. O show começar a faltar menos de uma hora. E super dá uma tranquilidade, assim, que nem parece o que achou do RBD. Tá bizarro, sério. A gente tá sentada aqui, ó. Todo mundo tranquilo, de boa. E tá todo mundo de boa aqui hoje, descansado. Já rolou cerveja, já rolou... Ó, quando que a pessoa ia sair daqui e enxergar a garrafa d'água? Não tem. Olha, é de anos, né? É. Só a raquinha. Exatamente. E hoje é somente paz. 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 Um adiós para meus filhos, muito honrado e muitas ganas de poder viver. Uma luta de mim mesmo esperado e minha primeira vez saiu. Os que me perguntam se vão quedando atrás de mim. Segui ali, uma canção, as mãos do primeiro amor. Em prédios, em minha vida, só se vão quedando atrás de mim. Um pouco de amor me pode ser feliz. Só um pouco de amor, é o que eu pido. É um concierto muito importante para nós. Porque a gente nunca fez um concierto assim. Mas isso é por vocês. Porque pra nós, vocês são a coisa mais importante. E sabemos que é pra Nair também. Então, vamos a curtir. 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 Eu tenho também um mensagem muito especial que eu quero mandar. Olha só, é uma sorpresinha pra todos vocês. Então, espere. Então, espere. Obrigado! Amém. Oh, 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 oh Eu sempre tenho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Apesar do vento forte, apesar dos náfragos, a tua lado sei que estou a salvo. Sube o vento é indescribente, não conozco o impossível, se volteou e se encontrou aqui. Vem a pedir que te haguei sempre a tu lado. Aba, ouíte-me a algum beso, aba, ouíte-me a tus manos, vém a pedir que te haguei sempre a tu lado. Vem todo, o amor de Deus me envenen. Só tem aquele silencio, cinco minutos, acariciando o momento, vem junto a mim. O que é mais profundo, amarei sempre os negros, e me devemos sentir. Todo menos no momento, sempre que estou no externo, só tem aquele silencio. Todo está em silencio! . . . . . . . O tempo é só, dentro do nosso mundo, contarei meus sentimentos e me devemos sentir. Como é que você vai, vai nada melhor, como é que você vai. Como é que você vai, vai nada melhor, como é que você vai, vai nada melhor, como é que você vai. A Mãe Espiano! A Mãe Espiano! Mãe Espiano! O que você vai, vai nada melhor, como é que você vai, vai nada melhor, como é que você vai, vai nada melhor. Amém. Amém. Gente, mais um fim de show caótico aqui! Maravilhoso! O que vocês acharam? Excelente! Muito bom! E a RBD 2024 aí! Amém! O que você achou? Valeu a pena! Vitoria pra cá! Com certeza! Caraca! De novo! Eu quero ver de novo! Gente, choveu muito! A Naí faltou! Porque ela tá doente! E Dulce também tava doente, mas assim... Foi um show incrível! A energia que a RBD tem é sem comparação! É uma coisa que você sente muito forte! E a chuva não atrapalhou! Nada atrapalhou! O show que eles teve hoje! Ainda tá brilhando! A chuva! Tá brilhando! Ai meu coração! Cara! Muito bom desde pequeno! A gente realizou um sonho da infância! Uh! Conseguimos! Ai gente, é isso! Agora a gente vai correr pra ir embora! Vamos embora! Porque amanhã tem o último show! E vocês, amiga? Tavam na grade hoje! Como é que foi? Maravilhoso! Nossa, eu fico aqui de novo! Segundo episódio que é bom! Não, a gente dava traga da grade! Mas dá muito espaço pra gente! Foi maravilhoso! Conseguiram ficar na grade? Consegui! Arrasou, né? Sim! Olha o look delas, maravilhosas! E molhadas! Maravilhos! Me andais! Bom, gente! É isso! Agora eu vou embora! Porque amanhã é o tipo de show! E eu tenho que ir correndo! Tudo bem? Até o próximo! Tchau!